Sabe como é que veio? Nasceu a maçã da... Foi ideia de quem? Ela era feia. Uma vez eu visitei uma plantação de maçãs em Santa Catarina. Cheguei lá, olhei aquela... Maçã bonita toda. Maçãs pequenininhas. Sim. A maçã pequena. Falei, olha, pequenininha, onde é que vocês vendem isso aqui? Ah, isso aqui a gente não vende exatamente para público, é para os animais. Falei, meu Deus, daí eu me lembrei, eu estava com filhos pequenos, que pegavam a maçã grande, dava três bocados e jogava fora o resto. E não cabia também na lancheirinha. Falei, meu Deus, eles jogam para os animais, não tem a maçã pequena, o tamanho adequado para os meus filhos aí. Fui lá, falei com os fazendeiros, falei, olha, pessoal, vamos fazer um novo produto aí. E deu, no que deu, um dos maiores sucessos de Merchandise. Não, é um creme absurdo.